Para ver, meu cabelo tá bonitão, viado, olha lá Não tá, não tô gostando Não tá gostando por quê, Cusão? Não tá régua não, americanuzinho aqui, pá Que americano Se você pôr americano, eu tô Pujar, cara Você tá na régua, né, Cusão? Você põe quando? Põe ontem, Cusão Pira! Aí, ó Sobrancelha, risquinho, pá Eu não faz não na sua Cara, é isso, a mãe Já deixou-se fazer a tatuagem da boca Tô andando a testa aqui, meu Eita, tatuagem feia da peste Você não falou que ia atirar, viado? Hein? Vou atirar já, viado Olha pelo superchat do Enac, boca Faz o reverso, gente Esse aqui, ó O que é que faz o reverso? Fala pra ele o reverso, boca Menino, se... Fazer de pula a pula e cita até acabar o foda Se tu souber, é o tamanho do reverso, menino Alô, alô, alô Fala meu nome três vezes Alô, 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 alô Ah, senhor, fala meu nome quatro vezes Boca, boca, boca Boca, 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 boca Não, mas devagar Boca, 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 boca Devagar, boca Boca, boca Boca, boca Boca, boca Boca Agora vai de novo Boca Ah Ah Caraca Que moleque doente, cara Que moleque doente Vai jogar o Free Fire Você quer que eu jogue o que, cara? Ela vai entrar no rodo mesmo? Entra É mesmo, cuzão? Ai, roi Chegou a hora Solta É o que? É o que? Já tá fazendo o que? Já tá fazendo o que? O Google Lá, ele vai embora Com a menina lá Chamando Vai embora com a menina lá Qual é o nome dela? Não, não sabe Eu vou chegar chamando ela do que? Vem no contato, pô Vai tá amor Qualquer coisa assim Chama de amor, caralho Meu Deus do céu, boca Calma Como é? O chat deve saber Não sabe não o chat? Alguma coisa assim Tipo assim de Um nome de doce Jujuba Jujuba Jujuba? É Fini Fini Não é, eu tô chutando os nomes Ai, minha Zara Pessoal tá mandando Zara Não é Zara Não é Zara não, porra Ah, é Mel, caralho É Mel? Mel? E tem uma namorada chamada Mel, hein? É Mel Ela é boa coisa assim Ela é boa ela, boca O que é? O que é? O que é? A namorada dele tem uma voz boa Minha fofa Será que ele é minha fofa? Não sei É Mel É Mel Toma aí Lua fofa Não é, mas agora Olha quem entrou É Maria Só a voz de cavalo, menino Chegou a hora Solta o som Por que tá tão alto, tropa? Pra mim, mano Tá muito alto isso aqui, ó Acho que abaixa aqui, ó Chegou a hora É aqui mesmo, tropa Cara, igual Mano, essa mesa do cerol é toda estranha, né, cara? Quando você vem jogar aqui Você não sente diferença, não, boca? Não Ah, não Para de zoar, cara Você fica apertando essa porra aí E não tá saindo minha voz, cara Porra Será os Dimas tão falando aí, ó Zerar os Dimas do cerol? Eu duvido Você não tem essa pica toda, não, tem? Não tem, menino Calma aí, então É 14 mil, é? Caralho, viado É 142 mil, viado Eu gastei uma palada só Uma palada só se gasta, cara Valeu, Retsan É nóis, cria Olha isso aqui, boca Então, para eu falar para o Mano Max Pagar uma apostada de 1k Ele não tá querendo pagar a gente Tá querendo uma resposta Ele falou que a gente era hack Mas nem pediu tela E aí, boca Tá, Mano Max Calou Aí, Retsan Tô com você, cria Falei ontem Ontem Os caras foram jogar outra apostada E perderam Falei, mano O problema não era os caras O problema era nóis Entendeu? Por mim Eu pagava, irmão E aqui, boca Esse comentário aqui Tá aí o boca gosta, menino É a mais É a mais Essa daí, boca Vai me abençoar, cozão Deus vai te abençoar, cozão Você tá doido pra arrancar um deal, né, menino? Não Calma aí, tropa Deixa eu coletar as paradas Do serão aqui Eu vi o Cusão de aniversário de Malfa De quem? De Malfa É mesmo, cuzão? O Rubi tá doido na pinta Caralho Eita que você não vai contratar As braba hoje não, menino Eu vi um vídeo que você postou Batendo a linguiça na cara dele, menino Falei, tá peste, dono Ele ficou doido Ai, já tô, quando eu te queimou É o que que tá te queimando, cuzão? Minha pomba? Tá te queimando isso aqui? Tá quente, né? Mas isso aqui tá fazendo o que aqui? Tira esse fio daí, viado Nossa, filha, extensão, cuzão Extensão quente da peste Mas eu te fizera conta Muda o nome dele, viado Bota em boca Boca do quê? Dizendo o nome Porra Não vai ter como botar seu nome nem ferrando, viado Viado, deixa eu botar o nome aí Calma, 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 cara Não vai botar que nome na conta dele? Carpano Por que Carpano? Minha pomba enrolada no pano Vai, fala o nome pra não trocar É... Solteiro A mulher dele fica doida FX solteiro? É Não, soca fofo Bota soca fofo Calma aí Fazer o de pula, policia Tem uma navegação Hã? É porque eu loguei na minha conta, pô Pra não ficar salvo aqui depois Explicação do YouTube Fazer o de pula E senta Calma o fôlego FX soca fofo É nóis mesmo Tá socando fofo Cortou, boca Hein, boca Moleque escaralha Ela dói, mano Cadê o som disso aqui, tropa? Eu acho que eu tiro o som todo, hein, mano Você ouviu a polícia? Ué Ué Pô, deu Ah, é porque o bagulho de seróia Mas eu tô escutando minha voz Alô, 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 alô Alô Bora, mano Calma, eu não tô escutando o jogo não, cara Tô escutando Tu tá escutando Ah, já sei o que Deixa eu resolver pra você Quem botou essa porra dessa roupa? Nem não, cara Tá ouvindo? Ah, tem que mexer no jogo, né Não Sai, sai, sai Sai, eu vou chamar Chama o serói lá pra ele arrumar Chama o serói lá que ele vai vir nós no Não, ele vai vir nós no Free Fire Ele vai achar que nós só vai jogar Free Fire Aí nós entra no Não tô escutando Chama ele lá Faz a boa lá E aí, cara Pô, tropa Que que será que rolou, irmão? Tá sem som? Calma, família Nós já vai arrumar aqui já Essa parada aqui já, mano Aí nós joga, não E tá lá no do rodo também, menino Do rodo vai ficar é puto Mano, quem botou essa roupa aqui, tropa? Foi nós que botou essa roupa? Não foi não, mano Vou equipar Esquim de centavos? Menino Essa roupa do serói é feia mesmo, hein, tropa? Vou falar pra vocês, hein, mano? Essa roupinha do serói aqui é judiada, menino Valeu, tropa Deixa o likezão aí, família Ó, quem é mais bonito no bruxo serói? Votação ganhei de 71%, irmão Caralho Meu amigo Deixa eu colocar aqui Deixa o like Amo vocês Cadê, mano? Tem que mandar o bagulho do PJB aí, tropa Manda aí pra mim aí Porra, eu cliquei em morrer, 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 mano Qual foi? Deixa o like, calma aí Qual foi? Tag meta Gente Pô, vou te falar É... O que que rolou? Parou o som do nada, do jogo Sabe o que que é isso ou não? Só do jogo? Aham Eu tô escutando a minha voz, por exemplo, tá ligado? Criga aí no coisa Vai em sons Sons Pertão direito Pertão direito Ah Sons Sons Produção Produção Agora? Vai e bota uma música aí Fudeu Calma A live também não sai não? Não Bota uma música? É Vai botar qualquer coisa, cara Rapaziada, mais um videozão pra vocês Hoje o capitão Lu, tu ouve? Aham Da o Mano Max O mais louco canal Então é o amorador, porra Que tá sem som Ó o canal do John Olha, amorador E você tá com som? Não, aqui no... Não tá fazendo som nenhum Tem música, tem tudo E não faz só no jogo Aham Mas tava com som Mas parou o som Bota aqui no coisa Onde? Bota a música Pra tocar a musiquinha do jogo Música? É Agora vai aqui em som Ver se tá tocando em algum lugar Essa porra Mas o som não tá saindo Dessa porra não Já fechou a brilha, amorador? Eu ouro fica fora do PC Eu nunca nem vi ficar sem som Para, senhor Cala a boca Ei, vamos dar uma namoradinha agora? Para de cuspir aqui Filha da puta Cara, não cuspir Eu não cuspir Eu não cuspir Vai Caralho, diabo Mas cuspir no chão do estúdio, mané Para no chão, viado Que porra é essa, moleque? Igual uma lhama, viado Que isso, né? Cara, tá morrendo muito cedo, viado Viado, eu vou jogar um maço de cigarro no teu enterro Do caixão, do buraco do morro Caralho, eu vou Você vai ir cedido, hein, pra travar o porra Ai, tô escutando, será agora? Já é, já é Eu falei que ele tava negociando E o que deixa esse prato aí? Eu tô comendo Então come, então, vou ver Sim, eu vou comer Comer, vou ver? Vai, senta aí pra comer, ó Você vai comer, não Ele tava xingando Quem fez essa porra? Tá ruim pra cara, falando Ô, viado Essa salada aqui Aí, ó Cara, aqui tá ruim, viado Que coisa, essa salada? Fala pro chat O que tem na salada, ó Na salada Aí, Serol Essa votação aqui Toma Os cara tá falando Não é Serol da D.P.Web É bom lançar Quem é mais bonito 71% No teu canal No meu canal Vai dar 71% E no meu tal 30% Pra mim No teu canal É bom pra caralho Nada Oxi Encerrar a enquete Chega, tropa Já pra não ter nem chance, menino Sai com esse braço, cara Oxi Quer ficar você que tá forte, tropa É porque na conta do Noblu Ô, chat Agora aqui, ó Ô, chat do Noblu Agora Agora valeu Essa tatuagem do Serol Mostra essa tatuagem dele, boca E foi pra cadeia, pô Você passou contar de quem pra ele, boca? Ô, trope Me passou contar de quem vai Essa tatuagem que eu nunca faço Já exclui Oi, queridinho Os queridinhos Errado Dois Dois cada live, cuzão Tava com 20k, cuzão Na volta, pô O Tube Game vai entrar O que aconteceu com o Noblu? Aí, voltou já, ó Agora voltou Compartilha lá, véi, que fudeu, rapaziada Compartilha que fudeu o meio mundo aqui hoje, hein Rapaziadinha, tamo de volta, família Sério, ó Nós foi encamar da tatuagem dele Ele chutou os cabos tudo aqui, menino Falta lá, tu falando lá, tu da minha tatuagem Fala aí, mostra a tatuagem Mostra a tatuagem Mano, menino Agora fudeu, pô Agora tem que compartilhar Já voltou um mil Será que a pita? Um mil já voltou, ó Tá voltando, ó Tá sendo bom Será que a pita? Oxi A pita te notifica? Notifica Então já Ele tem contrato com o YouTube, pô Tem que notificar tudo Boca, você não vai levar meus óculos pra casa Criado, olha só Se você sair daqui de dentro Esse óculos não tiver aqui, ó Eu vou te fuder, mané Não, precisa tirar Não foi net não, tropa Foi net não A net tá suave A net tá suave, tropinha Vambora, vambora, vambora Pra cima é sempre Rapaziada, é o seguinte Livezinha caiu Dá aquela moral pra nós Compartilha aí Vim de casão na live Rapaziada tá achando que a live caiu Mas não caiu não, fechou, família? Vamos que vamos Que o pai vai dar uns peguinho aqui agora Que passou, Alta, esse? Eu só caí nem de casa Eu só ia conseguir Mas se conseguir, pode comer Meu, tu vai socar quem, ô, o Boca? Fala seu nome lá, como tá lá Socafofo Caralho, Socafofo é... Vá na casa, né? Socafofo É ruim, porque é bem divagado É ruim, que se você não é 3 mil Como é que Socafofo? Foi mal, foi mal, tropa Valeu, PHzinho Brigadinho pelo superchat, meu cria GTA, GTA Não, não tem personagem no GTA, não Senão eu vou zaralhar o personagem do Serol Entendeu, tropa? Tamo subindo rápido Compartilha O seu emulador tá travando tanto que Ele começa a dar uma travadinha no lobby Você viu, ô, Serol? Não, mas é assim mesmo Aí tu fecha a pra ver se fica normal, tá ligado? Mas tô ficando zoado, pô Quando eu fico reclamando lá contigo É porque tá uma merda mesmo Mas tá suado, sapá? Vou ficar sem live, né, tropa? Muda a tela Muda a tela pra onde? Apareceu no jogo Esqueci Cara, e tem um moleque assoprando igual um doente já, mano Pega Serol, tu não é Nossa, tá horrível o emulador do Serol, tropa Ah, mano, é O do Serol é F1, cara Não faz nada com F, não, né? Não, porque tu não muda o HUD, viado? Não, deixa ali mesmo Cria um É, só vai mudança Caralho, nobro Você carrega qual botão? Eu carrego no mouse, viado Caralho, irmão Eu carrego no mouse, viado Viado Cria um seu, cara Nossa, tá horrível o emulador do Serol, tropa Meio que o meu aqui Fala que eu sou um guerreiro pra eles Pra eles acreditarem que eu sou um guerreiro jogando assim Qual a senso do homem? Toma, caralho Bota no bro Bota nele, no bro Toma, filha da puta Sai, cara Nossa, qual é isso? Toma, travadinha Isso aí é pra você ver o lance Trava, você olha o que tem na tela Como é que esse cara tá jogando Free Fire, tropa? Olha aí, sim Toma, filha da mãe Faz um HUD teu, cara Tá, tô achando que eu não paguei 100 mil no PC Eu escolhi a opção, Free Fire e Swing Por exemplo, se eu entrar no meu computador e se tiver no... Mas você vai comprar o de 100 mil ou você não tem 100 mil também? Não é, tá que se tu tiver no computador e se não... Tudo na Blaze Tá tudo na Blaze Bora, cuzão, bora! Tô voltando agora, pô Tô voltando pra baixo Mota esse HUD super ativado Super ativado Mas ele não monta, cara Ele é bom, velho Você é surreal Você tá comendo o que, cara? Chocolate Cara, é mó bafão, viado Caralho, bô Porra, ele tá falando o bagulho, tá vindo aqui, viado De castanha, alguma coisa assim, mano É paçoca É, é paçoca É o que? Ele dá a reiniciar que tem no auge do ruim Mano, tá no auge, né? É, tô enfrentando o auge, mano Trapa, vou dar uma enlogadinha daqui a pouco Olha isso, irmão Lizinho, Lizinho, pô Tá Lizinho Porra, os caras... Tu bota o Gelo na onde? No G Fodeu É dois Fodeu Faz o teu botão, viado É, hein, pô Eita, pô Já era, mano Não vou conseguir jogar nunca aqui Morri muito Ai, eu vou relogar Buga, buga, buga o bagulho Tá, porra, abrindo os hacks, tudo do senhorão em live aqui mesmo, tropa fé Buga FPS, ó, vou ensinar uma sede Buga, buga o FPS Salvar, fecha tudo Force aqui o BS Aí depois desse forçadão, tu vem aqui, ó Nessa memorizinha aqui Dá uma limpada na memória Não, aí Tô escrito Botão esquerdo Botão esquerdo, boa Tempa a memória Boa, agora você abre o emulador Cara, fala de beber cópia como se estivesse tendo um orgasmo desgraçado Esse cara vai ver qual que é ele Caramba, eu vou te enterrar por causa disso, sabia? Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, tropa Você não tá achando assim tão bonitinho, pequenininho? Vai ter, vai ter a troca? Eu não vi, eu tô com o cudinho Vou botar você pra aparecer, porra Olha lá que criança desgraçada Família, dá aquela divulgada na live, tropa Vambora Dá aquela divulgada, como? Pra cima sempre Agora vai, hein Tomara que agora o emulador pare de travar, menino Vai parar, pô O Seropo falou, mas eu não botei fé não, tropa Eu vi que tava travando no lobby, pô Por isso que eu te falei Travou no lobby